E aí pessoal, encontrei esse casco aqui de cágado, provavelmente tenha morrido pela idade, né? No fundo do lago, olha os detalhes aqui do casco dele e olha a parte interna, né? Toda a estrutura aí que abrange o casco dele, a coluna, as espinhas, enfim, dá um pouco de dó quando a gente encontra uma espécie dessa assim que tenha morrido, né? Mas foi de forma natural, felizmente, né? É muito bacana a gente saber que ainda tem espécies dessa aí presentes, né? A gente vê até algumas imagens curiosas, algumas formações aí que dão outra impressão, né? Na parte interna.